Fala rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Mafra e sejam bem-vindos ao meu canal. Então rapaziada, sejam bem-vindos a um novo quadro do canal, tá? Esse quadro vai se chamar Opinião de Mecânico, tá bom? Hoje a gente vai começar aqui com uma Mix 150. A gente vai começar aqui com uma Mix 150 da 2011, tá? E um cliente amigo meu chamado Henrique, tá bom? O dono daquela XT também, que foi pro canal, tá bom? E vou passar umas informações pra vocês, tá? Essa motinha não é uma motinha que tá normal, ela foi mexida aí, tem umas coisinhas legais nela. É a famosa Papa 160. Vou passar pra vocês a ficha técnica, tá? De uma moto padrão e também do que foi modificado nela e também o vídeo de eu andando com ela, fazendo o teste ride dela, tá? Mas antes de irmos pro vídeo, tá? Não se esqueça, se inscreve no canal aí, tá bom? Deixa seu like, tá? Que é muito importante pra mim, que tô começando agora. Compartilha com seus amigos aí também, nos grupos do WhatsApp. Manda pra todo mundo aí, pra todo mundo ver esse vídeo e ficar sabendo um pouco mais sobre a Mix 150. Outra coisa, como vocês podem ver ali, estamos voltando com tudo, tá? Na venda de óleo, lubrificantes, pneus, tá? Com novas marcas e logo mais vai tá tudo postado lá. Pra quem não sabe, tem uma lojinha online que chama MH Pneus Lubrificantes, tá bom? E logo mais vai tá tudo postado lá na página, vou deixar o link na página aí na descrição, tá bom? E também temos o padrinho, tá? O padrinho do canal, pra quem quiser dar um donate pro canal, tem aí embaixo também o primeiro link da descrição. Segundo link, a página de... Pra vocês quiserem comprar óleo, pneu, com preço bem abaixo de mercado, tá? Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, essa motinha aqui eu acho que é a moto mais comprada no Brasil. Creio que pode passar o tempo que for, ela não vai sair do primeiro lugar. É o famoso motor que você acha a peça até na padaria, então a manutenção dele é relativamente barato, tá? Ele é um motor OHC, tá? 4 tempos, com 149,2 cilindradas, tá? 150 cilindradas. Tem seus 14,3 cavalos a 8.500 tiros, tá bom? Mas mesmo precisando de um giro tão alto, a motinha já é ótima de saída. Não deixa a desejar em momento nenhum, ainda mais essa aqui, né? É uma das primeiras a vir com injeção eletrônica, tá de baixo cilindrada no Brasil. Inicialmente a Honda trouxe a injeção eletrônica a gasolina, tá bom? E logo depois veio a injeção eletrônica a Flex, né? A Mix, no caso, dessa aqui. Tá? Uma curiosidade bem legal, que nas primeiras Mix que saíram, tá? Você não pode usar só gasolina ou só álcool, tá? Porque ela não é Flex, ela é Mix, tá bom? A Mix você tem que fazer um misto de combustível, de álcool e gasolina, pra ela funcionar corretamente, tá bom? Porque a taxa de compressão dela é um pouco menor do que as outras, tá? As padrões, então tem que fazer essa mistura de álcool e gasolina pra poder funcionar corretamente, tá bom? Eu tive um problema uma vez na oficina que eu fiz o motor de uma, coloquei gasolina e a moto não ligava por nada. É... passei perrengue. No começo a gente tem que se lascar um pouco, né? É... ela é 5 marchas, tá? Padrãozinho, 4 discos de embreagem, banhada a óleo. No caso, essa moto veio aqui pra mim, eu fazer a troca da embreagem, tá? É... porque... bom... Vocês vão entender porque que gasta tanta embreagem essa moto já já. Mas veio pra trocar a embreagem e eu esqueci que eu tava sem a ferramenta. Então eu já aproveitei pra gravar esse vídeo e amanhã eu faço a troca da embreagem pro cliente, tá? Porque ele também não tem pressa, ele tem outra moto, então... Sem... sem problemas em relação a isso. Ó, essa moto ela é equipada com... Com a suspensão telescópica na frente, tá? Um garfo telescópico com 130 milímetros de... De percurso. É uma suspensão muito boa, tá? Embora ela não seja completamente macia, igual... Você vai encontrar aí em algumas importadinhas e na Yamaha, Ela cumpre seu papel perfeitamente, tá bom? Ó, essa moto chega a pesar em média de 135 quilos com tudo no lugar, tá? Com óleo, com tanque cheio. Em média 135 quilos, tá? De... de piso nela. Total. É a famosa moto que dá pra você morar no apartamento e subir com ela na escada. Nas costas. Ó, ela vem equipada com rodas raiadas, tá? Tanto na frente quanto atrás. E freio a disco ventilado na dianteira, tá bom? Bom, originalmente essa moto, como eu falei pra vocês, tá? Tem 150 cilindrados, né? 149,2 cilindradas. Atualmente ela tem um pouquinho a mais, né? Foi colocado um pistão aí de... O famoso kit 190, tá? Só que ele é taxado. Ele é um pistão taxado, então... Ele é um pouco melhor do que os outros, tá? Ela teve que fazer um calço entre o cilindro e o cabeçote pra suportar a compressão nova, tá? Ela recebeu também um bico de XRE190, tá? Com um comandinho aí bravo WGK. O cliente falou que ele pretende aumentar, fazer um upgrade, botar um comando redimensionado E retrabalhar a relação, colocar uma relação mais longa Mas como é uma moto que ele tá fazendo o projeto aos poucos, ele não tem pressa Então, aos pouquinhos, quem sabe a gente mesmo não grava fazendo esse tipo de serviço pra ele, tá? Essa troca. E eu acho que a parte que mais me impressionou, que quando ele falou pra mim, é a vela dessa moto, tá? É uma vela Iridium Laser, tá? É a vela da Hayabusa, é uma fortuna essa vela aqui. Bem rara, tá? É pra otimizar a queima, tá? E como eu já tinha explicado pra ele algumas vezes Algumas coisas que o povo coloca achando que vai melhorar a queima do ar combustível dentro do motor Na verdade não muda nada, tá? Que é aqueles cabinhos vermelhos, aquelas porcariadas lá Realmente não muda nada, tá? O que realmente muda a queima é a vela, tá? Se você quiser melhorar a queima do seu combustível de uma moto injetada Faz a troca da vela, coloca uma vela de Iridium, tá? No caso dele, colocou uma Iridium Laser, então Eu acho que é um dos últimos patamar aí E também tá com o escapamento aí Torbal, tá? Fazendo um barulho bem legal, tá? Ela atualmente tá andando sem filtro, né? Porque é necessário uma alimentação melhor Porque vai entrar mais combustível e também precisa entrar mais ar, né? E tá fazendo um barulhinho bem legal Vou mostrar pra vocês Você tá doido? Fiquei surdo Bom, rapaziada Vou deixar uma tabelinha pra vocês aí Antes de eu entrar a parte do vídeo andando nela, tá? Que vai ser a quantidade de cilindradas que atualmente ela tá, tá bom? A cavalaria, a torque Não tenho certeza se o cliente chegou a fazer essa medição Mas se por algum caso ele fez Eu vou colocar uma tabelinha aí Se ele não fez, então a gente vai direto pro vídeo andando nela, tá? Então, bora lá Bom, rapaziada Vamos testar uma motinha aí agora, né? Ó Tá no brilho, hein? Você é doido Caralho, o bagulho tá forte, hein, velho? Você é doido, mano? Vamos levar ela pra dar uma esticadinha, né? Caralho, o bagulho tá forte, né? É, realmente tá precisando trocar a embreagem O negócio tá dando até umas derrapadas, mano Mandei o cliente vir e não comprei a ferramenta, porra Não, é, semana que vem tem videozinho dela trocando a embreagem Eu acho, né? Vamos dar uma esticadinha nela pra ver como que tá o negócio Vamos ver Vamos ver Uma esticadinha de terceira Uma esticadinha de terceira Batendo mais de oitenta por hora, fi E ia mais, viu? Que não tinha pista Tem um lugarzinho ali melhor pra acelerar? Vamos lá Ó, olha a derrapada que tá dando na embreagem Na hora que bate a compressão A embreagem não tá aguentando não E eu que troquei embreagem nessa moto aqui Já faz uns anos já, viu? Uns belos dois anos já que eu troquei Né? Na época ele colocou original Agora a gente vai colocar uma paralelinha, né? Que ele ganhou Mas vamos que vamos Vou botar um disco a mais Então, ó A chance de aguentar mais tempo é melhor, né? É maior, né? Vamos ver se eu vou conseguir acelerar Aqui que eu tô com medo dela Não tô conseguindo parar essa porra Mano, você é doido, velho? Gostosinho, hein, meu? Então, rapaziada, ó O que eu ia falar pra vocês Se compensa Ó, sinceramente, viu? Compensa O negócio fica bem divertido, viu, velho? Compensa me mexer no motorzinho Igual eu tô mexendo na minha Y1BR lá Que ninguém espera, né, cara? Você chega do lado ali Se dá uma acelerada, fio Você é doido Não tem o que fazer, mano E, cara Se for bem montado Tá? E bem cuidado Não dá problema, tá? Se montar Você fazer o projetinho direitinho Estudar direito o que você tem que fazer Raramente vai dar problema E normalmente A moto preparada Fica mais econômica Do que uma moto normal, tá? Porque normalmente Você precisa de menos mão pra andar Se você quiser pegar Se você quiser pegar uns 60 80 por hora Ó Eu não preciso nem girar muito aqui Que eu tenho um giro A força pra chegar onde eu quero Entendeu? Então normalmente Fica mais econômica, tá? É Se montar do jeito Direitinho, tá? É Igual um projeto desse aqui Quando ele montou a primeira vez Eu já tava falando pra ele Colocar um bico maior Que Precisa de uma alimentação maior, né? Porque eu não sei Se vocês chegaram a ver No vídeo onde eu explico Que eu falo sobre Manutenção Revisão Que O sistema de alimentação De uma moto Refrigerada a ar É Responsável pela Refrigeração do motor também, tá? Então É muito importante Vocês manter A alimentação correta, tá? Então Ele já colocou um bico maior agora Tá Também com Com a vela melhor também Bem melhor Então Isso Deu uma vida útil Pro motor bem melhor, né? Então Tá mais confiável Tipo Se você quiser fazer um projetinho Igual eu tô fazendo lá Na MIPSON BR Por exemplo Eu já tô lá Tacando logo Um cobrador gigantesco nela Vai ficar sobrealimentada Vai ficar com Mais do que precisa Mas é melhor mais E Fica seguro Do que menos E Estourar tudo, né? Então É sempre Bom estudar bem O que você quer fazer Pra não Não ter erro Posteriormente, tá? Não ter dor de cabeça Pra frente Pra frente Porque Como eu sempre falo Retrabalho Às vezes Muitas vezes Sai muito mais caro Do que você fazer Um negócio De uma vez só Direitinho Gastar um pouco a mais Um pouco mais de tempo E Ter um negócio Confiável Na sua mão, tá? Mas é isso Rapaziada Não tenho mais Muito o que falar Tá? A minha resposta Pra vocês A questão De se compensa Preparar um motor Tá? É Se é econômico Se não é Já tá dado, tá? Resumindo Muitas vezes Não é 100% Todas vezes Fica mais econômico Porque você precisa De menos mão Pra andar na moto, né? Menos aceleração Menos Giro Aqui no motor E questão De durabilidade Se você manter Corretamente Trocar o óleo Correto E ver se não Tá baixando o óleo Se não tá jogando Óleo pra caixa de ar É tudo questão Da sua Da sua manutenção Na moto também E de ter sido Montado corretamente Tá? Então Com peças boas Mais próximas Dos originais Possível Tipo Sempre que você Quiser fazer uma preparação Você procurar Peça original Pra Ficar 100% Tá? Então rapaziada É isso, tá? A gente vai terminar Nosso vídeo por aqui Tá bom? É Montinha tá Balinha, cara É a 150% Mais forte Que eu já andei Então tá gostosinho 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 Então é isso, rapaziada Falou Até a próxima Fiquem com Deus